Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a Atros Fito. Eu sou Sidney Francisco e para você que me conhece, para quem não conhece, eu também continuo sendo Sidney Francisco. Eu quero falar para você aqui de dois produtos fenomenais. Na verdade são três, mas aqui agora eu vou te mostrar só dois. Eu quero te falar para você do Nutrimais, da linha Hair Power SOS 48 horas e do Hair Power Hidratante sem enxágua, hidratação sem enxágua, 48 horas. Eu quero mostrar para você exatamente esses dois produtos. Esses dois produtos têm feito sucesso, têm feito transformação na realidade do cabelo de muitas mulheres. Esse Nutrimais, ele é uma hidratação líquida. É um produto que ele é super potente, é power mesmo. Ele tem hidratantes naturais incríveis. São produtos naturais, sem óleo mineral, sem vaselina, sem petrolato, sem sal, sem amônio, sem nada disso. Realmente fazem a diferença. O cabelo, sabe aquele cabelo que está seco, esvoa seco, você não consegue manter o equilíbrio, principalmente nesse tempo seco de baixa umidade? Esse produto vai fazer a retenção da umidade do cabelo e vai manter um cacho úmido. Em cima dele você vem com uma Hair Power SOS hidratante 48 horas e te mantém hidratação até por 48 horas. Você tem ideia do que é isso? Sabe aquele cabelo seco que nada funciona para ele? Porque este produto faz a diferença. Esse faz a diferença. Porque ele mantém um peso molecular, ele mantém um grau de hidratação no cabelo, mantém a definição dos cachos, até a cor do cabelo parece que fica diferente, porque ele busca realmente reter a umidade dentro da fibra do cabelo, equilibrar o pH, define o cacho, define o volume. Então você que vai trabalhar como profissional, vai trabalhar com cabelos naturais, deixar os cabelos ganhar vida, não pode ficar sem os dois produtos desses. A sua cliente não pode ficar sem este produto, porque você vai ver como que isso faz a diferença. Se você está usufruindo e usando os produtos Datos Fit, você vai ver o benefício que tem para você tanto adquirir, para você usar nos seus cabelos. Ou se você vai usar para a sua cliente, você vai indicar para alguém, o produto que vai dar ela uma relação custo-benefício muito bacana, e que vai dar para ela realmente resultado. Porque ela usa o produto e ele funciona exatamente. E você vai ver alguns cabelos aí, com certeza alguns vídeos aí, falando sobre esse produto, a finalização, e exatamente é uma coisa espetacular, incrível. Se você deseja fazer alguma pergunta, seus comentários, não deixe de fazer aqui embaixo, porque a gente vai respondendo, vai gerando as suas dúvidas, e a gente vai trocando ideia por aí.